A hora dele aqui no programa, do Pedro Toigo, que sempre nos traz novidades, sempre traz coisas lindas, não é, gente? Eu acho que a gente pode começar com isso aqui, que é um couro diferente, não é, é a Karung, só que eu tô fazendo poucas peças, porque é uma importação super limitada, então não tem... E Pedro me diz uma coisa, e essa estampa é dela mesmo? É dela, isso é a cobra natural, e parece até um couro cansado. Parece uma louça. Quem vier aqui tocar dá pra sentir, porque ela é... Não, mas tu sente bem a textura dela. Tu sente a textura. Ela é grossa, ela não tem escama como pirarucu, como piton, ela é muito legal essa cobra. E essa cobra dá pra fazer bolsa, dá pra fazer sapato, tudo? Então, eu tô fazendo só bolsa, porque ela é bem pequena, ela é bem estreita, eu não tô conseguindo o tamanho suficiente pra fazer sapato, e ela é muito dura. Então ela não vai ter sapato. Bom, já que ele apontou pra esse aqui, a gente vai mostrar essa maravilha aqui. Que lindo, né? Esse sapato que é lindo de morrer. Já tô tentando convencê-lo a fazer um salto alto igual a esse. Ela tá... Como se fosse assim, né, Pedro? Ela tá tentando. Pedro, o que mais temos de novidade essa semana? Chegou a gente, olha só que bonita essa tonalidade. Linda, linda. Cabernet, essa bolsa aí é minha preferida atualmente. Isso aqui parece uma calda de pudim, né? Parece. Olha que coisa mais linda, gente. Essa bolsa é um espetáculo. Isso aqui é uma obra de arte. Olha aqui, gente. Ela tem alça tiracolo também. Aí ela é linda, Pedro. Ó, tu pode botar a alça longa, daí usa ela transpassada no corpo. Que bolsa linda. Ou pode criar ela. Essa aqui é uma bolsa pra vida inteira, né? É. Não, e ela tá uma cor muito legal, Helena. Até em termos de cor, é um whisky. Ele é um whisky, ela é uma cor muito fácil. E ela tá disponível já no nosso site pra venda também. Ó, gente. E é uma bolsa que tu usa inverno e verão. Ela é atemporal, ela tem um tamanho espetacular. É. É verdade. E tem ela também na versão petit, que ela é muito fofinha. Muito fofinha. Quem gosta de bolsa pequenininha. Essa aqui também tem alça longa, Pedro. Na mesma cor dourada. Olha que gracinha, gente. Maravilhosa, né? Ela é muito legal. Tá muito bacana. Ai, chegou tanta coisa. Chegaram cores novas da raposa, das pantufas. Ó. Mas é antenadas de pantão, né? Olha que amor que chegou a raposinha rosa. Olha só, dá pra fazer amor. E daí é sob encomenda, Pedro. É sob encomenda. Essas tonalidades vivas, tipo esse pink, um amarelo que tá chegando, tá chegando amarelo, azul. Eu comprei vários... Ah, esse aqui é natural, é que nem meu casal. É. Essas cores vivas, elas são filhas únicas. Então, porque são peles que eu não consigo nunca produzir a cor. Então elas vêm lindas e a gente tá fazendo sob encomenda. Eu já tô com as peles, com todas essas outras coloridas esgotadas. Claro. No momento eu ainda tenho a natural, a pink e a preta. E a gente vai fechar nossa matéria com o quê? Escolhe uma peça. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar... Ah, dessa daqui que eu sou apaixonada. Já que nós estamos falando de rosa... Essa é incrível, né? Eu quero falar... Porque assim, ó, eu postei ela essa semana, divulguei já no site, tá todo mundo encantado, assim. Essa aqui é uma 36, foi a última. Não, não é linda. E Pedro, eu mostrei hoje nos meus stories, faço questão de mostrar essa sandália aqui, ó. Essa aqui foi uma... Eu acho que foi da tua primeira coleção. Faz tempo. Faz tempo. E olhem, gente, como ela é linda. Ela é linda. Não, e ela é linda e ela é confortável. Que é melhor. Eu adoro essa sandália. Eu também. Essa sandália eu fiz poucas unidades por... Na verdade, tudo eu faço pouca unidade. Sim. Eu não sou de fazer muita quantidade de alguma... Tirando os tênis, eu não sou muito de fazer muitas unidades de alguma peça. Esse modelo aí eu fiz bem poucas, ela é bem exclusiva. Não, eu sou apaixonada por ela, fora o conforto, né, Pedro? Ela é linda. E ela é muito confortável. Ela é muito legal. Adoro esse modelo. Quer conhecer os produtos do Pedro? Pode ver através do e-commerce. Pode. Que tá roubando. Através aqui do showroom, que fica na Barão de Santo Ângel, quase esquina Coelar Ribeiro. Aqui dá pra comprar pronta entrega, sob encomenda. Dá pra fazer tudo. Aí dá pra fazer, pintar e botar. É, e se não é também da cidade, dá pra nos ligar que temos diversos pontos de venda. Semana que vem a gente volta aqui. Tchau. 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 Tchau.